Carro Mendes, agora aqui na Expresso Veículos, a loja do Carlos que atende todo o estado catarinense, com ofertas incríveis, quer um seminovo de qualidade, então presta atenção nas ofertas da Expresso Veículos, olha só a primeira, eu tenho para você, aqui na Expresso Veículos, este Fox 1.6 é um Comfortline completão, este é um 2015 com rodas 17, quatro pneus novos, é top, maravilhoso, impecável por R$ 39,900, R$ 39,900 gostou? Então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Expresso Veículos, quer financiar 100%, aqui dá financiamento de 100%, quer parcelar a entrada no cartão, aqui dá parcelamento em até 12 vezes, quer uma negociação bacana, tem uma contraproposta para fazer, tem um veículo para oferecer, manda a mensagem agora para esse telefone que está na sua tela, é Expresso Veículos, a loja do Carlos que manda para você o veículo, para qualquer parte do estado catarinense, eles enviam para você o veículo, esteja você, aonde estiver, agora olha só este Nissan Kicks, com apenas 31 mil quilômetros rodados, o ano dele é 2018, este é modelo S, motor 1.6, é câmbio automático, a FIP, presta atenção, a FIP é 69 mil, a FIP é 69 mil, neste sabadão, na promoção da Expresso Veículos, só 64,900, eu disse, 64,900, você tem uma contraproposta para fazer, então manda a mensagem agora para o telefone que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora, nesta manhã de sábado, com a equipe de vendas da Expresso Veículos, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Golf Sportline, este é um Limited Edition, é uma edição limitada, 1.6, bancos em couro, teto solar, 2012 ao ano, por 38,900, 38,900, tem uma contraproposta, então manda a mensagem agora, para este telefone que está na sua tela, aqui da financiamento, de 100%, quer parcelar a entrada no cartão, aqueles parcelo para você, em até 12 vezes, tem um seminovo para colocar na troca, então manda a mensagem agora, afinal de contas, a Expresso Veículos, tem ofertas incríveis, esperando por você! a Expresso Veículos, 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 a Expresso Veículos,